Olá, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, iniciando mais aqui um vídeo pro YouTube, né? Vou explicar aqui um negocinho pra vocês. Gente, ontem eu tive que ir na cidade, passei a tarde na cidade resolvendo lá umas coisas. Já cheguei à noite em casa. Quando foi hoje de manhã, eu fui olhar ali minhas plantas, meu cantinho, né? Gente de Deus, mas eu tive uma decepção grande, aquelas grandes mesmo. Os pintos se soltaram, entraram lá nas minhas plantas, comeram a minha suculenta. Minha ureia de Mickey quebraram os gaios, tava a coisa mais linda. Aquele sapato, aquela suculenta que eu plantei naquele sapato vermelho, gente, mas devoraram minhas suculenta. Aí, este vídeo de hoje, eu vou iniciar lavando aqui minhas louças, vou lavar minhas coisas. Tô até um pouquinho assim desanimada, um pouquinho triste, porque ficou feio o negócio lá nas minhas plantas. Agora, eu vou ter que arrumar uns pau pra fazer um galinheiro pra apitar os pintos, porque quando a gente menos espera, eles estão soltos. Onde eu sei que tem um buraco indo lá, onde eles estão, eu vou, eu tampo, mas eles acham outro buraco. Eu tô, fiquei bem decepcionada com o que eu vi hoje, tô cansada, bem triste mesmo, porque fizeram uma bagunça na minha suculenta. Eu cuido com tanto carinho, com tanto amor minhas plantinhas. Aí, eu vou lavar minha louça e vou lá mostrar pra vocês, compartilhar com vocês, tá bom? Tenho que replantar muitas, muitas, perdi muitas suculentas. Tão feia a minha suculenta, mas eu vou mostrar pra vocês, tá certo? E conforme o dia vai se passando, eu vou gravando pra vocês. Bora pra mais um vídeo comigo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. mais linda. Ela tava toda desse jeito aqui, ó. Toda bonitinha assim, ó. Essa daqui é o tanto que eu pelejei. Tava toda desse jeito, ó. Eu botei ela aqui pra ela se endireitar pra mim poder empendurar ela. Aí eu botei ela aqui. Olha o jeito que ficou. Só escapou mesmo, só essa daqui, ó. Pipinou minha planta toda. Essa daqui que eu tenho no sapato, ó. Pisou a planta. Pisou em cima dessa. Comeu essa daqui, ó. Arrancou essa daqui, olha. Tem suculenta aqui arrancada, olha. Fez um estrago enorme, gente. Enorme mesmo. Aqui, olha. Olha. Aí, erra por aqui, ó. Pisaram em cima dessa. Olha como é que tá aqui de... Aí, ela era aqui, olha. A orelha de Mickey, ó. Quebraram minha orelha de Mickey. Olha. Eu quase perdi essa planta aqui um dia desse. Aí eu... Olha só o tamanho do gai que elas quebraram. Olha aqui, ó. Quebraram, foi tudo. Olha. Acabaram com a minha suculenta. Essa daqui tinha a cor mais linda. Pisaram em cima desse castro. Olha como é que tá aqui, ó. destruíram minhas plantas, olha. Olha só. Aqui dentro tá a cor mais linda. Linda, 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 linda mesmo. De verdade. Acabaram com as minhas plantas, minhas suculentas. Olha aqui, ó. Como é que tá aqui embaixo, ó. Elas se soltaram antes. Eu não tava em casa e elas rentram pra cá, ó. Destruíram minhas plantas. Olha. Eu tenho aqui, essas daqui, ó. Tá a cor mais linda. Destruíram tudo. Fizeram a maior festa ontem aqui de tarde. Aí elas andaram por aqui, ó. Minhas plantas tavam todas desse jeito, ó. Elas tavam tudo assim, ó. Olha. Essa daqui já era só um gainho que tinha caído. Eu plantei aqui. Olha, já tinha nascido essas duas folhinhas aqui, ó. Olha. Quebrou essa daqui, ó. Tá quebrada. Pisou em cima das minhas plantas, olha. Eita, gente. Mas hoje eu me acordei mesmo, viu? Quando eu vi isso aqui me levantar tão grande de farreira não sei o quê, porque eu não posso dar fim nas galinhas nas minhas plantas. Aí essa daqui eu vou plantar não tô vazia, né? Aí umas mudas. Aí eu aproveito e coloco essa que já tá aqui junto com essa daqui. Aí essa... Essas daqui tudinho, elas tavam tudo desse jeito aqui, ó. Bem rosadinha por causa do sol, né? Assim, ó. Aqui eu tenho essas daqui, ó. Olha como é bonito, ó. Coisa mais linda nisso, pronto. Mas fazer o quê? Faz parte da vida, né? Olha. Aquele gai lá elas quebraram aqui, ó. Daqui, ó. Olha minha orelha de mim como ela tá linda. Só que ela entortou, né? Tá grande demais aqui. E aqui tá pesando, aí. Ela entortou. Por isso que eu encostei ela aqui, ó. Mas tá linda, ó. Cheio de folhinhas novas. Tirando esse acidente, tá lindo a minha orelha de mim. Gente, eu peguei neles aqui, tô cheio de pelo. Tô encostando minhas mãos que eu peguei neles sem sacola, sem luva. Mas é isso, gente. Aí eu prendi eles e agora eu vou ter que arrumar local pra não fazer um galinheiro pra eles, pros pintos, né? Olha minha planta. Pisaram em cima, saíram comendo, olha. O prejuizante aqui foi grande, viu? Essa aqui tem bem alinha, ó. Essa aqui, ó. Essa. É a mesma essa daqui, ó. E prende-se numa planta que dá muita flor, ó. Olha, florzinha dela, ó. É a coisa mais delicada, ó. Coisa mais linda. Olha. Aí ela pega só, ela fica assim, ó. E já tá saindo mais outra aqui, ó. Ai, 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 gente. E é isso, gente, que eu vou passar com vocês. Aí agora eu vou ter que recomeçar de novo. Mostrando aqui como é que ficou. E aí eu vou ter que gastar um meio de organizar minhas plantas aqui de novo. gente, eu vim aqui para o quarto do Israel. Eu não... Eu não gravei mais sobre lá, sobre minhas plantas, porque eu tive que sair de casa. Eu tive que ir na cidade. Aí quando eu voltei, não deu tempo. já é tarde. Aí não deu tempo eu... É... Gravar eu ajeitando minhas plantas, né? Ainda tá lá do mesmo jeito. Mas no próximo vídeo eu vou tentar gravar um pouquinho para vocês, tá certo? É... Uma coisa que eu também me esqueci de pedir, né? Não... Lá no começo do vídeo. Vocês se inscrevam no canal, compartilham, comentem, deixem o like. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. É... Eu gravei um vídeo pequeno, porque eu tive que sair de casa, tá certo? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, gente. A desculpa não é qualquer coisa, se não ficou do agrado de vocês, mas é porque é muita coisa acontecendo na vida da gente. A gente fica até sem ânimo de gravar, né? Sei que vocês não têm... Não têm... Não têm culpa. Mas eu tô tentando dar o melhor de mim. Vou me esforçar para fazer melhor ainda para vocês, tá certo? E é isso, gente. Muito obrigada quem ficou até aqui e até a próxima. Tchau!